O filho irá passar o nível e vem No tipo de felicidade do Pokémon, pode ser Dizemos o teu pai, eu venho o filho formado Bem cuidado e bem computado Que até ficas babado quando alguém vem te dizer Teu filho, sim senhora, adora É chato quando o homem diz que teu filho mata a aula Só tem negativas, é ergonoso Quando dizem que teu filho rouba, viola E dá por cima mata, tem muita violência Não vai ver o filho a se perder na droga Olha a bebedeira, não ouve, não se empenha Leva a vida na brincadeira da raiva Quando dizem que a tua filha voa, mas não vai voa O medo vem na força engravidar ou apanhar uma doença Prefiro as chicas abatido Ver as filhas não darem casa com as suas privadas Entra em um marido, não vai dar despreza Você a passar na rua e lhe ouvir Nascendo o mundo Pronto, todo mundo Chega o seu pai, não vai voar Tá vendo o seu filho, não vai virar Tá vendo o seu filho, não vai virar Tá vendo o seu filho, não vai ser respeito A mãe já não entende, vai ter um marido Onde tem gente que tem a alma Tá vendo o seu filho, não vai virar 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 A mãe já não conheça B Angular, gurol D Toler interactifí Faça-me o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Vamos continuar! Vamos continuar! Vamos continuar! Vamos continuar! Vamos continuar! Todo mundo assim, tá legal! Vamos continuar! Todos os dias aprendemos a Deus Aprendi que a vida é uma escola Todos os dias aprendemos a Deus Vem ver sua vida sabe tudo Todos os dias aprendemos a Deus Aprendi que a vida é uma escola Todos os dias aprendemos a Deus Aprendemos a Deus Aprendemos a Deus A pensão, nem tudo o que parece A nossa frente é a ocasião A máfia não nos ama, é a nossa emoção Que fala a máfia dos outros Se escolha-se próprio Por isso não me dói Quem deixa de ser amigo É porque nunca foi A vida faz perguntas E o tempo dá respostas Se vem É a arte E a honestidade É a única moeda Que vale em toda parte Música 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 Música